Bom dia Maringá, eu sou Virgia Aliciola de O Fato Maringá, o portal de notícias da sua cidade, região, Paraná, Brasil e mundo. E hoje nós vamos falar do projeto experimental que o Hemocentro de Maringá está realizando para o tratamento de COVID. Gente, nós temos aqui com a gente o doutor Gerson Zanunzo Júnior, diretor-geral do Hemocentro de Maringá, que vai falar a respeito de um projeto experimental para o tratamento da COVID-19. A gente traz como título no nosso site. O Hemocentro de Maringá inicia a coleta de plasma para o uso experimental do tratamento de COVID-19. Nós estamos falando do Hemocentro que fica ao lado do Hospital Universitário de Maringá. E onde muitas vezes nós aqui dentro do site falamos também da equipe para o Hemocentro, que é o Hospital Universitário de Maringá. Bom dia, doutor Gerson. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Prazer estar hoje. Muito bem. Então agora, no final do mês de setembro, vocês iniciaram um projeto experimental junto com o Governo do Paraná para a doação de plasma no tratamento de COVID-19. Me fala um pouco desse projeto experimental, doutora. Isso. Esse é um projeto grande, é um macro-projeto, que tem como o grande administrador o EMEPAR, que é a rede paranaense de Banco de Sangue, que é a sede principal como Hemocentro coordenadora de Curitiba. E nós, como Hemocentro regional, somos co-participantes desse. A intenção é a gente possibilitar uma ferramenta a mais no tratamento para a COVID-19, daqueles pacientes que estão ainda num quadro não tão agravado, com a ideia de diminuir tempo de internação, ou diminuir a possibilidade desse paciente ir para uma unidade de terapia intensiva, que é o uso transfusional do plasma hiperimune. Esse plasma hiperimune tem esse nome porque é o plasma daqueles que tiveram o COVID-19, passaram por todos os critérios de cura, comprovaram com um diagnóstico laboratorial. Então, a gente coleta o sangue desse paciente que teve a COVID, e já, agora não um paciente mais, mas um paciente tratado, curado. E a intenção é que esses anticorpos que esses pacientes já tiveram contato façam a ação sistêmica no paciente atual com COVID-19 e diminua, e tenha uma melhora clínica desse paciente. Então, desde o dia 25, quando foi publicado esse projeto do Hemocentro de Maringá, o que vocês já realizaram na prática? Já colheram plasma? Já colocaram alguma pessoa em tratamento? Quais foram os resultados efetivos de lá para cá? A gente já, acho que estamos alcançando já a nossa primeira dezena de plasmas coletados. A gente está tendo um retorno bom da sociedade, daqueles que viram as matérias ou as mídias sociais desse projeto de pesquisa. O pessoal tem ligado para o Hemocentro, agendado sua doação. Tivemos sucesso nas doações. Estamos contentes com a aceitação da população. E, em relação à transfusão, acho que é importante dizer que a responsabilidade da questão da decisão em transfundir é da equipe médica. Pela avaliação médica, a nossa intenção é manter o estoque favorável para que haja uma necessidade. E outra questão importante é que nós, como uma rede, que é o Emepar, nós estamos trabalhando, na verdade, de uma forma totalmente em conjunta com o Paraná como um todo para ajudar no estoque. Então, se aqui a gente tem uma demanda um pouco mais baixa, a gente pode mandar essa bolsa para o Paraná todo, para qualquer hospital conveniado com a rede Emepar, e que a gente pode possibilitar essa melhora clínica para o paciente do Paraná como um todo. Então, não só com o Maringá, mas, no geral, para o Paraná todo. E como que vocês estão recebendo essas doações? As pessoas sabem da possibilidade? Pessoas que passam pelo tratamento 1H1 recebem informações também dessa possibilidade? Sim. O primeiro contato que o Hemocentro fez foi com os hospitais conveniados, que queriam ser participantes desse projeto de pesquisa. Então, eles mencionaram o interesse. A equipe médica foi comunicada desse nosso novo trabalho, e, assim como a divulgação em redes sociais e em mídia, para possibilitar todos esses aí. Vocês nos ajudam muito nisso daí também. A partir desse momento, começou a deslanchar. Aquele que tem, esse paciente, o curado da COVID-19, que tenha comprovação laboratorial do diagnóstico, ele pode fazer parte, ter um doador. Então, ele tem que entrar em contato conosco, principalmente pelo WhatsApp, para um agendamento. Ele vai receber uma pré-triagem com os critérios de inclusão e exclusão que devem ser para o doador de plásmico e imúnico. Então, será agendado. Principalmente, a gente precisa, o que mais a gente precisa, é dessa comprovação laboratorial que ele teve, para que a gente, dentro dos critérios, seja estabelecido dentro desses 45 dias pós-diagnóstico e 180 dias. Então, esse período é o período que selecionamos os doadores para a doação do plásmico e imúnico. Certo. E quem pode doar? Qualquer pessoa em bom estado de saúde, pós-COVID-19, com mais de 45 dias depois do diagnóstico, acima de 50 quilos de peso, apresentar uma documentação oficial com foto, apresentar um diagnóstico laboratorial para a COVID-19. E dentro dessa doação para a plásmico e imúnico, apenas são excluídos mulheres com histórico gestacional e mulheres com histórico de aborto. Qualquer pessoa que tenha recebido uma transfusão de sangue em qualquer período da vida. E aqueles que ficaram internados em ventilação mecânica nos últimos 12 meses. Esses são excluídos. Os demais, todos podem ser candidatos à doação. E o que a gente lembra é que a doação, todos os critérios de uma doação comum são também avaliados nessa doação do plasma e perimônico. Então, não é uma rotina extra. A rotina extra é só um doador especial, com plasma especial, que vai ser tratado de uma outra maneira. Mas todos os critérios para a doação de um doador comum também estão inseridos, são usados para essa doação do plasma e perimônico. Então, vamos lembrar os telefones de contatos para os nossos leitores, para que quem tem a possibilidade de fazer essa doação para dar prosseguimento a esse trabalho e projeto experimental da universidade, possa entrar em contato com o Hemocentro de Maringá. Isso. O principal telefone nosso é o 44-3011-9151. Esse telefone é um telefone fixo e podem fazer o contato nesse telefone também pelo WhatsApp, que é mais cômodo, é mais fácil ter retorno. E a gente faz o agendamento, faz a pré-criagem e vamos tentar conseguir aumentar os nossos estoques de plasma e perimune para ajudar o Paraná como um todo. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a esse projeto, doutor? Olha, em relação a esse projeto, é uma fase inicial. Existem alguns resultados promissores, de alguns colegas que são da rede Mepar, que passam para a gente por enquanto. Mas a equipe médica decide a transfusão. Então existe a possibilidade, a gente está disponível para isso. E agora a gente precisa desse retorno da população, daqueles que foram diagnosticados e estão em perfeita condição de saúde atual, que façam contato, que venham ao Hemocentro fazer a doação. O Hemocentro é um lugar seguro para a doação. Então, estamos realizando todas as medidas... Só um pouquinho que tem uma bloqueada. Questões de internet. Parou os lugares que o senhor estava dizendo da doação. Eu acho que a ideia é que todos aqueles que estejam em boa condição de saúde, que venham ao Hemocentro fazer a sua doação. O Hemocentro é um ambiente seguro. A gente está com todas as medidas preventivas. sanitárias, de segurança para o doador. Mostra a sua doação, que além de ajudar nos estoques, ainda ajuda na bolsa de plasma e perimônio para aqueles que ainda sofrem com a doença. Muito obrigada. E nós vamos continuar acompanhando os fatos desse projeto e os desdobramentos para a gente dar continuidade a materiais aqui no nosso portal. Sucesso, doutor. Ok, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela abertura. e nos ajude a divulgar essa nova terapia aí que começamos em uma nova linha, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Então, nós conversamos com o doutor Jelson Zanunso do Hemocentro de Maringá, falamos desse projeto experimental do Hemocentro de Maringá sobre a coleta de plasma para o uso experimental no tratamento da COVID-19. É um trabalho em parceria muito interessante. Se você chegou agora, olha só, anote o telefone do Hemocentro de Maringá que é o 3011-9151 para saber também mais informações se você é doador, como faz para fazer a sua doação. Mas lembrando também que o Hemocentro também é sempre notícia aqui no nosso portal, porque está sempre procurando e precisando de doadores de sangue. Não vamos esquecer que isso também é muito importante. Você que está com saúde, procure o Hemocentro e faça sua doação de sangue, porque tem necessidade nesse momento da pandemia diminuir o muito número de doadores de sangue. E a vida continua. E no Hemocentro está tudo seguro, estão respeitando todos os protocolos, tudo é feito agendar. Então, essa era a nossa notícia do momento. Eu volto a qualquer hora com mais informações no portal. Este é a Liciola de um fato. Obrigada.